A cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil E a realidade não é nem um pouco cor de rosa A cada ano, 2 milhões de mulheres são espancadas por marido ou namorado E com agmas pede pra voltar Hoje o perfume eu não sinto mais Meu amor já não me bate mais Infelizmente eu descanso em paz Tudo era lindo no começo, lembra? Das coisas que me falou que era bom sedução Uma história de amor, vários planos, desejo, ilusão E daí? Não tinha nada a perder, queria sair dali No lugar onde eu morava me sentia tão só Aquele cheiro de maconha e o barulho de dominó A molecada brincava na rua e eu cheia de esperança De encontrar no futuro a paz, sem tiroteio, vingança E ele veio como quem não quisesse nada Me deu um beijo e me deixou na porta de casa Os meus olhos brilhavam, estava apaixonada Deixa de ser criança, a minha mãe falava Que no começo tudo é festa e eu ignorava Deixa eu viver meu futuro, se pá, não dá nada Menina boba, iludida, sabe de nada da vida Uma proposta, ambição de ter uma família Me entreguei até a alma e ele não merecia O meu pai embriagado, nem lembrava da filha Meu príncipe encantado, meu ator principal Me chamava de filé e eu achava legal No começo tudo é festa, sempre é bom lembrar Hoje estou feliz, o meu amor veio me visitar Hoje meu amor veio me visitar E trouxe rosas para me alegrar E com lágrimas pede pra voltar Hoje o perfume eu não sinto mais Meu amor já não me bate mais Infelizmente eu descanso em paz Numa atitude pensada, sair de casa pra ser feliz Não dever satisfação ser dona do meu nariz Não aguentava mais ver a minha mãe sofredora Leva a porrada do meu pai embriagada e à toa Meu irmão se envolvendo com as paradas erradas Cocaína, maconha, 157 Ah, mas eu estava feliz no meu lar do cilá Sua roupa, olha só, tinha prazer de lavar Mas a alegria de pobre dura pouco, diz o ditado Ele ficou diferente, agressivo, irritado Chegava tarde da rua, aquele bafo de pinga Batou na camisa e cheiro de rapariga Nem um ano de casado, ajuntado, sei lá Não sei pra que cerimônia, o importante é amar Amor de tolo, amor de louco O que foi que aconteceu? Me mandou calar a boca e não me respondeu Insistir foi mal e ele me bateu No outro dia me falou que se arrependeu Quem era eu pra julgar? Queria perdoar Hoje estou feliz, o meu amor veio me visitar Eu estava há quatro meses grávida Ele me deu uma surra tão violenta Que eu caí, desmaiei Aí quando eu acordei eu estava numa posse de sangue Assim que tinha saído da minha boca, do meu rosto Catou sempre nos meus cabelos, me puxou e falou Você vai morrer Hoje o perfume eu não sinto mais Meu amor já não me bate mais Infelizmente eu descanso em paz Quase dois anos e a rotina parecia um inferno Que saudade da minha mãe, desisti do colégio A noite chega, madrugada e meu amor não vinha Quanto mais demorava, preocupada, mais eu temia Não estava aguentando aquela situação Mas hoje tudo vai mudar, ele querendo ou não Deus havia me escutado há uns dois meses atrás Aquele filho na barriga era esperança de paz Tantos conselhos me deram, de nada adiantou Era mulher mais feliz, o meu amor chegou Que pena, novamente embriagada Aquele cheiro de maconha inconfudível, é claro Tentei acalmá-lo, ele ficou irritado Começou a quebrar tudo, loucamente lombrado Eu falei que estava grave, dele não me escutou Me bateu novamente, mas dessa vez não parou Vários socos na barriga, lá se vai a esperança O sangue escorre no chão Perdi a minha criança, aquele monstro que um dia prometeu me amar Parecia incontrolável, eu não pude evitar Talvez se eu tivesse me denunciado Talvez se eu tivesse o deixado de lado Agora é tarde, na cama do hospital Hemorragia interna, o meu estado era mau O sonho havia acabado e os batimentos também A esperança se foi pra todos sempre, amém Hoje meu amor implora pra eu voltar Ajoelhado chorando, infelizmente não dá Agora estou feliz, ele veio me visitar É dia de finados, muito tarde pra chorar Pra chorar, pra chorar Hoje meu amor veio me visitar E trouxe rosas para me alegrar E com lágrimas pede provocar Hoje o perfume eu não sinto mais Meu amor já não me bate mais Infelizmente eu descanso em paz É muito importante que o limite seja posto pela mulher Ela diz, não vou aceitar uma situação de violência dentro da minha casa